que está saindo da faculdade e dizendo assim, eu vou trabalhar, eu vou pra frente, eu vou fazer isso salada naquele momento, recependo aquele vigor, louva do cesto do Senhor, chegou pra onde, disse meu filho eu estou sentindo algo aqui meu filho, o que é minha filha, vem pra cá xaraba cantarabacalaba, xaraba caia, levantaram pro céu aí, levantaram pro céu aí Deus vai trazer o impossível para acontecer sobre a tua vida, porque meu Deus, como poderoso xaraba cantarabacalaba caia, Deus vai fazer acontecer aquilo que você acha que não vai acontecer Deus vai fazer acontecer, sabe por quê? Porque ele manda, ele faz, ele desfaz, ele entra onde ninguém pode entrar ele faz aquilo que ninguém pode fazer, a medicina chega e diz, não tem jeito, ele diz, não tem jeito a medicina diz, não vai morrer, ele diz, não, não vai morrer, eu não fecho na sepultura isso é profético, levanta a mão e recebe, a medicina diz, ei, tu vai morrer na sarjeta não vai ficar desse jeito, Deus chega e diz, não, eu estou levantando ele, eu estou criando o laço estou criando a corrente, e eu estou dizendo que eu sou Deus sobre a tua vida só você que quer levantar a mão, glorifique aquele que tem poder xaraba cantarabacalaba caia, a outra coisa, não vamos ser um outro milagre que aconteceu na vida dela o que foi, irmão? Ela voltou a ter prazer xaraba cantarabacalaba caia, levou na gaxaia observe bem que o texto vai dizer assim, eu já não sinto mais desejo eu já não sinto mais aquilo que as mulheres sentem mas nesse momento, a partir do momento que ela começa a acreditar a partir do momento que ela começa a receber Deus está dizendo, eu vou te dar apenas vigor eu vou te dar prazer levar uma agachada pra caia, o que é isso, irmão? prazer significa, você está satisfeito prazer significa, e você vai estar olhando e contemplando vai dizer, ah, eu estou recebendo realmente da paz do Senhor porque esse prazer não era tão somente um prazer sexual não, não é um prazer que estaria aqui no sul da sua vida pra dizer assim, não, eu vou sentir uma atração física não, esse prazer, irmão, é um prazer e Deus estava dizendo, minha filha, eu tenho algo pra cumprir sobre a tua vida e isso vai acontecer sobre a tua vida porque eu sou Deus pra realizar quando ela recebeu isso, irmão quando ela recebeu isso ela disse, ah, Abraão tu não sabe o que eu estou sentindo Abraão, tu não sabe o que eu estou vendo louvado e agradecendo o Senhor como o Senhor eu disse, a partir de hoje, Sara tu não vai ser mais a mesma a partir de hoje, Sara você vai contemplar e vai ver a vitória acontecer sobre a tua vida louvado e agradecendo o Senhor bendito seja Deus nesse texto aqui, irmão você pode entender que Deus está trazendo algo para o nosso coração alguém pode dizer assim, irmão ninguém pode mais falar sobre sexologia ninguém mais pode falar dentro da igreja ninguém mais pode falar porque isso é uma coisa pecaminosa é pra ter uma pecaminosa quando a pessoa não está vivendo de acordo com o padrão de Deus é pecaminosa quando as pessoas te estupam aquilo que Deus tem pra fazer mas aquele que está abençoado por Deus isso não é pecaminoso o que está abençoado por Deus Deus já estabeleceu entre o casal Deus, Ele não aceita são os prazeres destravados os prazeres que estão aí olhando para um lado para a humanidade e as pessoas sentindo mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus Deus estava trazendo prazer para ela não tão somente para deixar estando olhando para um lado e para o outro dizendo, ah, eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo isso tinha um propósito tinha um propósito Deus está dizendo ei, minha filha isso que eu estou te dando é um milagre para mostrar que eu sou Deus sobre a tua vida você tem prazer, irmão? o profeta eu descobri esses dias Davi, pelo menos tinha cinco ministérios é interessante isso aqui, irmão quando a gente estuda a Bíblia a gente vai ver que Deus revela coisas que estão a gente para nós eu descobri que Davi, irmão não era só rei Davi não era só uma pessoa que estava ali para julgar o seu povo com os ministérios que ele tinha é interessante que um dos seus salmos vai dizer assim, ó eu tenho prazer na lei do Senhor eu tenho prazer em servir a Deus Davi ele era rei, profeta, sacerdote, juiz e levita você pode ler o texto você pode ler a biografia de Davi você vai ver essas cinco coisas sobre ele Davi é o único homem na Bíblia que você vai ver que foi ungido quantas vezes, irmão? três vezes Davi é o homem diferenciado por quê? porque eita